Música Gastos na saúde chegam a 20% do orçamento do Estado. Os números foram divulgados hoje pela Secretaria Estadual de Saúde em uma audiência pública de prestação de contas. A Secretaria Estadual de Saúde apresentou nesta sexta-feira a prestação de contas das atividades do segundo quadrimestre deste ano e o balanço financeiro da execução orçamentária da Secretaria para o período. A reunião de apresentação aconteceu no auditório do Museu da Justiça, com a presença da Secretaria de Saúde, dos gestores da pasta e de representantes de entidades da sociedade civil. A Assembleia Legislativa também esteve representada através da Comissão de Saúde, que este ano propôs a regulamentação da lei que determina a prestação de contas periódica da Secretaria de Saúde. O que nós fazemos nessas audiências é conferir a cada quatro meses se a gestão da saúde estadual está aplicando corretamente o recurso, está aplicando naquilo que a conferência e que o plano de saúde determina. Durante a apresentação, a Secretaria Estadual de Saúde explicou detalhadamente o funcionamento da assistência de saúde de alta e média complexidade em todo o Estado e os programas atualmente geridos pela Secretaria na área de saúde preventiva. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, as deficiências que ainda existem no atendimento à população estão relacionadas, em sua maioria, à limitação dos recursos para a área de saúde no orçamento do Estado. A gestão mais eficiente dos recursos atuais e a busca por mais verbas junto ao governo federal são algumas das saídas apontadas. A secretária destacou ainda o crescimento do volume de investimentos na área de saúde já conseguido ao longo das últimas décadas e a determinação do governo em dar prioridade ao setor. Já gastamos 335 milhões. Isso corresponde a 16,37% do valor do orçamento anual custo atuado. O investimento que a gente faz com o recurso de operação financeira e reforma de unidade de saúde, nós chegamos seguramente a 20% de investimentos já em agosto. O relatório da prestação de contas do quadrimestre e dos investimentos na área de saúde efetuados ao longo deste ano será enviado ao Conselho Estadual de Saúde para uma avaliação feita pelos segmentos da sociedade representados no Conselho. A gente está aguardando que chegue no Conselho para que seja avaliado pelos nossos conselheiros levar o pleno para aprovação. A gente está aguardando que chegue no Conselho Estadual de Saúde e dos investimentos na área de saúde. A gente está aguardando que chegue no Conselho Estadual de Saúde e dos investimentos na área de saúde. A gente está aguardando que chegue no Conselho Estadual de Saúde e dos investimentos na área de saúde. A gente está aguardando que chegue no Conselho Estadual de Saúde e dos investimentos na área de saúde.